E aí pessoal, beleza? O site de Beyblade oficial atualizou e agora nós temos detalhes e nomes das peças porque nós sabemos que tem drivers novos no Helios e no Hyperion. Eu tô muito empolgado pra compartilhar essas novidades com vocês e pra explicar um pouquinho mais como cada Beyblade vai funcionar, como cada peça vai interagir uma com a outra, vai ser muito da hora. No vídeo anterior eu mostrei data de lançamento, preços e primeiras impressões desses produtos, então se você não viu ainda, confere, tá aqui no card, pode acessar e ver o vídeo que eu falei bastante coisa sobre esses produtos. No vídeo de hoje nós vamos ver as peças em detalhes, então não se esquece de se inscrever aí no canal, ajuda bastante, eu publico vídeos aqui todos os dias e todos os meses tem novidades de Beyblade aqui pra gente conversar sobre, beleza? E deixa um gostei também, que ajuda bastante. Vamos pro site de Beyblade, onde nós temos os detalhes e nomes das peças. Vamos começar com os Dibcores, tá? O Dibcore do Hyperion. Tem uma descrição bem simples, porque na verdade ele é simples mesmo, ele não tem nenhuma grande mecânica como a gente tinha visto nos Dibcores até então, ele é básico. Ele é um Dibcore de giro à direita, ele tem quatro travas aparentemente fortes, segundo a descrição aqui do site, e duas Biolocks. Biolocks são aquelas travinhas extras que discs como os Anthos e o Moon, eles passam e aí dificultam um pouquinho mais a movimentação do disc pra tentar prevenir um pouco mais de Burst. Vai ser bem interessante ver como eles vão funcionar caso coloquemos esses discs neles, mas ele não tem nenhuma grande novidade aqui e gira à direita, é isso. Quando vemos a descrição do Anios, percebemos que ele é basicamente um Hyperion espelhado. Ele tem as mesmas características, quatro travas fortes, duas Biolocks, nenhuma mecânica, só porque ele gira à esquerda. Então, até os Dibcores são irmãos, eles são praticamente iguais, não são iguais porque cada um gira para um lado diferente, mas eles não têm nenhuma mecânica específica. Agora eu fico me perguntando, será que o Dibcore do Belial 3 tem algo novo a oferecer? A descrição mostra que nós temos aqui um Dibcore de giro à direita, que tem três travas fortes, eu espero que eles tenham corrigido ali o material que eles usavam nos outros Belials que tinham a tendência de entortar um pouquinho as travas se você forçasse demais. E aí ele também vai ter uma Biolock e um Burst Stopper. Quando você lança forte, ele vai ter aparentemente a mesma mecânica que tinha no Belial 2. Eu espero que melhorada ou até mesmo corrigida de alguma forma, porque muitas pessoas reclamaram desse Belial 2 aí. Mas é isso que o Belial 3 tem e não é muito diferente do Belial 2, para ser sincero. É muito estranho a Takaratomi lançar um Dibcore novo, mas sem acrescentar uma coisinha ou outra. Eu fico pensando se ele não tem algum segredo aí. É o que a gente vai ver se ele tiver mesmo daqui a um tempo. Mas para compensar a falta de mecânicas dos Dibcores, nós temos aqui as Blades, e essas sim tão especiais. Nós temos aqui a Super MR e a King MR. Muitas pessoas comentaram no vídeo anterior que MR faria referência a Metal e Rubber, que seria metal e borracha em inglês, e de fato é isso mesmo. Está confirmado no vídeo oficial da Takaratomi. Vamos às características de cada uma delas separadamente, antes de falar da mecânica, beleza? Temos aqui, portanto, a Super MR. Ela é uma Blade de dupla rotação. Olha, já começa interessante aqui na descrição. Você pode colocar um Longinus, você pode colocar um Belial, você pode colocar um Bahamut, você pode colocar um Kerbeus, um Valkyrie, o que você quiser cabe nessas Blades aqui, porque ela é de dupla rotação. E diferente da Astral e da Zest, que você tinha que virar ela, aqui não, é só encaixar e é isso. E como se isso não fosse característica boa o suficiente para essa Blade, ela tem aqui uma parte com borracha, obviamente uma parte bem extensa com borracha, e que vai causar bastante dano nos oponentes, porque afinal de contas nós sabemos, borracha tem muito mais atrito. Quando ele entra em contato com o oponente, certamente ele vai fazer com que tenha um dano considerável ali, porque ele vai bater forte. Na outra extremidade ele tem uma pecinha de metal para dar um pezinho extra, talvez causar certo desequilíbrio, mas é interessante saber que ela é uma Blade muito mais voltada para ataque. Ela tem dois principais pontos de contato, obviamente sendo a parte com borracha e a parte que tem o peso de metal, e isso certamente vai causar ataques muito bons nos oponentes. Eu estou bem empolgado para ver como é que vai funcionar. Quando olhamos a descrição da próxima peça, que a tradução do navegador está errada, porque essa daqui é a King MR, nós temos a mesma ideia. Nós temos uma Blade de dupla rotação também, o que é muito insano, e nós temos uma Blade de equilíbrio, que não é tão ofensiva quanto a Super. A King acaba sendo uma Blade muito mais circular em termos, como eu comentei no vídeo anterior, os espaços entre os pontos de contato são muito menores, isso vai causar menos impacto direto nos oponentes, mas vai ajudar a rebater alguns ataques, vai ajudar no contra-ataque. Ela também possui uma estrutura que tem borracha e metal para as características semelhantes, porque tem aqui uma parte bem grande com borracha para repelir os ataques, enquanto que do outro lado tem uma partezinha de metal também para dar um pezinho extra, e essas são a Super MR e a King MR. O mais legal dessas duas Blades, contudo, é que nós podemos destacar as metades delas, assim como era o Artemis e o Apollos, que nós tínhamos o Duo Eclipse quando combinávamos as duas partes, nós temos aqui a Super MR e a King MR, que separadamente você junta as peças, uma de cada, e você tem os nomes mais legais e que fazem a melhor referência possível, que é a Super King R para as peças que você junta com borracha, e a Super King M, que são as peças que você junta com metal. E não apenas isso, aparentemente essas peças continuam sendo de dupla rotação, então você pode colocar qualquer DB Core nelas. E eu acredito que a melhor palavra para descrever tanto o Super Hyperion MR quanto o King Helios MR é compatibilidade. Você pode reconfigurar as peças do jeito que você quiser, e você pode encaixar qualquer DB Core ali que vai funcionar, e isso é insano. Ele vai criar pontos de contato muito agressivos, se você considerar o sentido de rotação de cada um que você vai utilizar ali, eu fico só pensando como é que vai ser isso aqui no competitivo. Como é que essas peças vão se comportar e como as pessoas vão utilizar elas? Será que elas vão focar mais em ataque, considerando as partes de borracha? Porque quando você tem o Super King R, que são duas metades com borracha, tem claramente ali algo que lembra muito o Judgment Joker. Borracha ataca muito forte, se deu muito bem lá atrás no meta em GT, e aqui pode ser que dê tão certo também. Em compensação, as partes com o metal acabam ficando mais pesadas, mais robustas e muito mais interessantes de serem utilizadas para defesa, para contra-ataque, porque você vai tentar manter o Beyblade no centro da arena, segurando, aguentando os golpes dos oponentes, e isso vai ser bem interessante de ver. São peças que, além da compatibilidade, tem uma referência no nome muito interessante, uma funcionalidade incrível de dupla rotação, que eu estou muito empolgado para testar. Quero só ver no que é que isso aqui vai dar. Não podemos esquecer também da Age Gear, que vem no set. A Age Gear é exclusiva para Blade Divine, já quero deixar isso bem claro. Não vai encaixar em nenhuma outra Blade que veio nos Beliols, que eram compatíveis com outras Gears. Aqui não, aqui é só para Divine, assim como a Age Gear também é só para Divine. A Age Gear traz uma ideia interessante, porque ela é dividida em duas peças, mais uma vez para lembrar os irmãos Asahi, ou Hisashi, se você assistiu a versão dublada, e ela tem aqui dois modos, High e Low. Pois é, diferente da L Gear, que ela ficava travando o Beyblade no modo High, e você não conseguia reconfigurar ela para o modo Low, aqui você consegue, a Age Gear permite isso. Enquanto ela está no modo Low, ela vai permitir uma mobilidade melhor, provavelmente uma aerodinâmica mais interessante para o Beyblade, a parte metálica que vem embaixo dela, deve servir para melhorar o centro de gravidade do Beyblade, para que ele consiga um movimento mais preciso. E essas são as características da Age Gear no modo Low. Quando você coloca ela no modo High, você vai aproveitar dos Burst Stoppers que ela tem. Que na verdade, eu não sou muito fã de chamar de Burst Stopper, ela é mais para frear o movimento do disc, como a Base Lord, como a segunda versão da Base Ace também fizeram, então eles tinham aqueles pontinhos aí para segurar o movimento do disc, funcionam e são bem interessantes, contudo são plástico, então isso aqui vai gastar, provavelmente. Por isso que eu não gosto de chamar de Burst Stopper, porque com o desgaste, com o tempo, pode ser que eles parem de funcionar. Mas é interessante saber que tem isso no modo High, diferente do modo Low, aparentemente não vai funcionar muito bem no modo Low. Então tem que saber como você quer configurar o seu Beyblade, para que você tenha um desempenho muito bom no modo Low, ou para que você tenha Burst Stoppers no modo High. Olha, a gente não tem muito o que falar dos discs, porque vem um Giga, que nós já conhecemos, vem um Tapered e também um Nexus, a gente já conhece todos esses discs, eles já foram lançados outras vezes. Então a gente vai para a parte mais interessante, na minha opinião, além, é claro, da mecânica insana das Blades, nós temos os Drivers. E aqui nós temos algumas melhorias, eu estou bem feliz de ver que não é a mesmice do Exceed e do Zone, que já são bons Drivers, é claro, mas é legal ver uma evolução deles. Se são funcionais, é outro departamento. Mas as características deles me deixaram bem empolgado. Nós temos primeiramente o Driver Explosion, ou XP. Eu gostei muito do nome, Explosion é um nome que traz muito impacto para a peça, e promete uma movimentação muito agressiva e muito interessante. Esse daqui é um Driver interessante, porque ele tem uma ponta de borracha, e é uma ponta de borracha plana, mas com um formato estrelado. Lembra da ponta da Galaxy Pegasus, a R2F? Pois é, é basicamente isso, só que ela tem uma estrutura em volta aqui, de giro livre. Não apenas de giro livre, mas tem essas asinhas que você vê aqui, que vão dar uma aerodinâmica diferenciada para o Beyblade que utilizar ela. Então, ele vai conseguir equilibrar o Beyblade, tanto utilizando a rotação aerodinâmica que vai ocorrer ali, mesmo que seja de leve, e também vai conseguir, graças à parte plana, equilibrar o Beyblade. Lembrando um pouco também o que o Driver Destroy dos Long nos faz. Então, nós temos uma performance bem agressiva, porque, cara, a gente sabe, Drivers de borracha têm muita aderência com o chão da arena, vão fazer movimentos muito rápidos, e isso, obviamente, vai sacrificar muita resistência. Então, é óbvio que o Beyblade que utilizar o Explosion não vai girar por muito tempo. O objetivo de um Beyblade de ataque é tirar o oponente da arena, ou até mesmo explodir ele em menos tempo possível, para que você tenha uma performance insana. Eu acho que vai ser muito difícil a gente dominar esse Driver aqui em qualquer arena, ele parece super agressivo, mas é isso que me deixa mais empolgado. É mais um desafio que eu tenho aqui, para eu jogar esse Driver na arena e tentar controlar ele, tentar fazer um padrão de movimento que funcione bem para ele. Eu adoro esse tipo de proposta aqui. Seguindo para o próximo Driver, nós temos aqui o Driver do Helios, o nome dele é Zeal. Se você traduzir para o português, significa zelo. Zelar por alguém significa tomar cuidado, ter cuidado, ou enfim, é por aí. E é muito legal, porque se você lembrar dos personagens, você sabe que o Hikaru, que era dono do Helios, ele tinha muito zelo pelo seu irmão. Ele cuidava muito do Ryuga, e eu acho isso tão legal, a Takara Tomy trabalha tão bem os nomes, não apenas os designs, as mecânicas, as funcionalidades, as funcionalidades, a compatibilidade, tudo isso. E também coloca nomes interessantes nas peças. É isso que é o charme de Beyblade, porque é uma mistura de tanta coisa, de tanto trabalho legal. E aqui nós temos o Zeal, que tem uma característica bem peculiar, que, cara, não sei se vai dar ruim no meta, mas ele parece ser um Driver muito bom. Diferente do Zone, que tinha aquela pontinha fina plástica, o Zeal tem uma ponta fina de borracha. Essa borrachinha lembra muito um Rubber Sharp, que era uma ponta muito perigosa em Metal Fight Beyblade, porque ela era extremamente resistente, e aguentava muito, porque, de novo, borracha tem muita fricção com a arena. Se você tem uma ponta de borracha plana, como é o caso do Explosion, ele vai dar um movimento muito agressivo para o Beyblade, porque ele tem essa fricção extra. Mas, se você coloca uma borracha fina, ela vai aproveitar dessa fricção com a arena, para que o Beyblade consiga aguentar golpes de uma maneira melhor. Então, ao estabilizar esse Driver no centro da arena, o Beyblade vai levar o golpe, e ele não vai tão para trás assim, enquanto o oponente vai receber o recuo, e pode ir muito mais longe. É por isso que é uma ponta bem interessante. Não apenas esse Rubber Sharp, que ele tem ali no meio, ele também tem uma estrutura em volta de giro livre, que lembra um pouquinho o Destroy, como já disse, parecida com a Explosion, mas dá para ver que as asinhas têm um design diferente. Então vai rolar uma aerodinâmica um pouquinho diferente aqui também. Mas essa é uma estrutura para ajudar a estabilizar o Beyblade, e não só isso. Se ele está no centro da arena, ele recebe um golpe, e ele é jogado longe para a borda. A ideia é que ele faça um padrão de contra-ataque, e volte para o centro da arena o mais rápido possível, porque a borracha tem ali uma estrutura mais fina, para fazer ele buscar o centro da arena, o ponto mais baixo da arena, o mais rápido possível. Então, estou bem interessado para ver a performance desses dois, que trabalhou muito bem aqui com a borracha, de maneiras diferentes, cada um com suas características próprias, e que trabalho incrível. Temos mais dois drivers aqui, temos o Bearing Drift, que é o que vem no Belly All 3, e cara, Bearing Drift é um negócio sensacional, porque nós já conhecemos a estrutura do Bearing, ele é assustador nos campeonatos, ele tem um centro de gravidade mais baixo, ele tem uma ponta super larga, e ele tem giro livre. Então, para equalização, é um monstro, ele é quase perfeito, ele é incrível. Agora, adicionamos um rolamento aí, ele vai permitir a rotação do driver por muito mais tempo, vai tornar ele muito mais assustador, mas também pode ser que você consiga jogar ele para fora da arena um pouco mais fácil. Ao que me parece, ele é um pouquinho mais fino do que o Drift comum, que é um pouquinho mais plano. Então, você vai desequilibrar ele um pouco mais fácil, o que torna a possibilidade de jogar para fora da arena mais fácil. Não quer dizer que vai ser uma tarefa molezinha, quer dizer que você tem chance, mas na equalização, sinto muito, não vai rolar. Temos também o Moment Dash, essa é uma peça mais simples também, nós já conhecemos, ele vem com o Chanker Bills dourado, do set que vem com a arena, e o Moment nós sabemos que ele é um driver legal, que ele tem uma boa defesa, mas pouquíssima resistência. Ele tem uma estrutura embaixo, que lembra um sino, que também é de giro livre, então ele vai tentar estabilizar o Beyblade da melhor maneira que ele puder, para que o Beyblade não caia tão facilmente, e aguente os golpes e consiga dar contra-ataques. Mas de novo, é uma peça voltada para defesa, ele não tem necessariamente uma resistência absurda, e até mesmo numa equalização, pode ser que ele não se dê tão bem assim. Mas é uma versão Dash, a mola reforçada, e aí a gente vai ter uma possibilidade de Beyblade de defesa, terem a chance de aguentarem mais os atacantes. Então, vai reduzir a chance de dar burst aqui, graças à mola reforçada do driver Dash. Só que a gente tem mais dois drivers, e esses dois drivers apareceram, num primeiro momento eu falei, meu, onde é que vem isso aqui? E aí eu descobri que vem num set super especial, que eu vou comentar em outro momento. Enfim, temos um Explosion Dash, já! O Explosion nem foi lançado ainda, e vai sair uma versão Dash dele também. Então, é as mesmas características que nós já conhecemos, aquela ponta de borracha estrelada, com muita aderência na arena, com aquele pratinho de giro livre, pra tentar estabilizar o equilíbrio do Beyblade, só que com uma mola Dash. Ou seja, vai prevenir o burst finish aí, de uma maneira muito maior, e é muito bom, considerando que ele vai dar impactos muito fortes, dependendo do combo que você utiliza, ter uma versão Dash é sempre muito interessante. E temos o retorno de um driver também, que há muito tempo não se ouvia falar, é o Planet, só que na versão Dash. Então, o Planet, pra quem não conhece, ele tem uma bolinha metálica de giro livre na ponta, e outras duas bolinhas em volta ali. A ideia é que quando o Beyblade tá girando, essas bolinhas menores vão se aproveitar da força centrífuga, e vão pras extremidades, pra tentar equilibrar o Beyblade da melhor maneira que eles puderem, ajudando também na defesa do Beyblade, graças à ponta, que também é uma bolinha metálica de giro livre. Vai trabalhar bastante com distribuição de peso, vai trabalhar bastante com segurar mais tempo de giro, mas Metal tem menos fricção com Arena, então pode ser que você consiga empurrar ele pra fora bem fácil. Relativamente fácil. E esses são todos os detalhes das peças que nós temos pro Helios e pro Hyperion, e também pro Belial. Cara, é uma peça mais legal que a outra, e como eu falei, embora os Dibcores não tenham mecânicas, eu garanto pra você que o design dele está maravilhoso, quando você combina as cores e eles têm aquela transparência, e você consegue ver ali as Blades e tudo mais, é muito legal. Fora que as próprias Blades tem uma compatibilidade monstra, você conseguir montar elas e elas serem de dupla rotação, e você poder trabalhar com metal, com borracha, e dependendo da configuração, duas partes de pontos de contato de borracha, ou trabalhar melhor o peso do Beyblade de modo geral com as partes de metal, é fantástico. E também os Drivers, que me chamaram muito a atenção. O Explosion parece ser muito bom, como disse, um desafio que eu quero aprender a lançar ele na arena, ao mesmo tempo que o Zeal parece ser muito problemático, porque ele deve aguentar bastante pancada. De novo, borracha tem fricção alta com a arena, então talvez ele não seja um exemplo de Driver de resistência, mas seja um ótimo Driver pra aguentar. Então pra combos de defesa pode ser que ele funcione bem, até ataque estacionário e tudo, pode ser que funcione de uma maneira bem interessante. Tô gostando demais de como a Takara Tomy tá trabalhando com essas peças, essa reta final aparente de burst, parece que tá muito, muito bem feita, muito bem pensada, e eu quero saber das suas opiniões. O que você achou dessas peças aqui, dessas mecânicas todas? Eu quero muito saber o que você achou. Então comenta aqui embaixo tudo aquilo que você achou dessas peças, eu tô muito curioso pra saber, pra gente trocar uma ideia não só entre a gente, mas também entre todo mundo que acessa o canal e também lê os comentários aí. Agradeço demais você que assistiu o vídeo até aqui, eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é que tinha bastante coisa pra falar. Então não esquece de deixar um gostei aí, e a gente se vê numa próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.